Ai, vocês estão aí mano? Então, fala aí rapaziada, eu sou o Lucas e mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje eu tô aqui então com vocês, mais uma vez no Fortnite. Se você não der like nesse vídeo e se inscrever no canal em 5 segundos, você não vai ganhar nenhum item grátis. Eu tô todo descabelado mano, o que que é isso né? Acabei de tomar banho, acho que meu cabelo secou errado, não é possível. E hoje eu vou falar pra vocês então sobre recompensas grátis que você vai poder tá pegando no Fortnite aí depois da última atualização, porque como sempre, o Fortnite sempre adiciona algumas coisas que a gente consegue pegar de graça e dessa vez não foi diferente. Mas pra isso, se você for comprar alguma coisa na loja de itens, apoia o código INCASE lá, não esquece, antes de comprar você tem que apoiar o código INCASE na loja, porque fazendo isso você vira um aninho oficial aqui do canal e também apoia muito o canal e os vídeos diretamente, sério, isso muda a minha vida mano, então apoia lá na loja, muito obrigado. E se você apoia, não esquece de comentar seu nick e plataforma aí embaixo e que você apoia, beleza? Que eu tô sempre adicionando o pessoal que apoia e também várias outras surpresinhas legais pra quem sempre tá com a gente, né? Então comenta aí embaixo. Enfim rapaziada, agora que vocês já deram um like, já se inscreveram e também já apoiaram o código INCASE, e bora aqui então logo e falar sobre essas recompensas pra vocês, bora? Normalmente aí nos grandes campeonatos de Fortnite, a Epic costuma colocar recompensas grátis, né, pra todo o pessoal que acompanha as transmissões ao vivo, até pra meio que dar um apoio, né, pra somar mais pessoas aí acompanhando, e também o competitivo ter aquela integração mais, né, com a comunidade do Fortnite. Inclusive, se você gosta de transmissões ao vivo, tem o meu canal de lives, onde eu faço lives todos os dias, elas vão voltar nos próximos dias, então se você não conhece, o link do canal tá aí na descrição, passa lá e se inscreve, sério, é o canal Incasão, lá tem live todo dia. E basicamente, manos, nesse ano não vai ser diferente, né? Todas as outras FNCS e o Fortnite deu vários itens pra quem assistiu a transmissão, e nesse ano eles também vão tá dando coisas pra gente aí que acompanhar. Entre elas, o primeiro item grátis que a gente vai conseguir pegar é uma mochila, manos, uma mochila laranja de luva, que é idêntica aí à mochila dos outros anos, porém o seu diferencial, né, do ano de 2021, é que ela basicamente é da cor laranja. Assim, os jogadores que ainda não tem nenhuma cor dela no inventário vão passar até essa, e o pessoal que já pegou ela nos outros anos vão ganhar apenas um estilo adicional. Além disso, também vai ter um grafite, manos, com o símbolo aí da FNCS, e também nessa cor mais laranja e tal, pra diferenciar dos outros anos. Um emoticon laranja também, né, mais uma vez aí com o símbolo da FNCS. E por fim, também vazou aí uma tela de carregamento, manos, que mostra algumas skins aí da temporada 5, basicamente segurando a picareta, né, de vitória do campeão. Que pra você que não sabe, é uma picareta que o campeão ganha pra ficar usando, e toda vez que outra pessoa ganha, sai daquela pessoa e vai pra ela. Ou seja, é a picareta mais rara do Fortnite, porque só um jogador pode usar. E você também que compra skins apoiando o código INCAS na nossa loja de itens, caso tenha comprado o guarda da moita, você também vai receber uma recompensa grátis. Porque basicamente, assim como nas outras estações do ano, né, o guarda da moita simplesmente ganha agora um novo estilo, que é esse estilo de inverno, como vocês estão vendo aí, né, onde ele vai ficar ali com as suas folhas meio brancas e tal, né, simbolizando neve e tudo mais. E além disso, se você também tem a picareta dele, você também vai receber um novo estilo aí de inverno pra essa picareta, né, muito, mas muito legal. E você não paga nada mais por isso, né, se você já tem ele, você vai receber isso completamente de graça, e se você comprar ele da próxima vez que ele estiver na loja, você também recebe. E o Predador, ele também foi revelado aí como sendo a skin secreta dessa temporada 5, então a gente vai poder desbloquear ela nos próximos dias. Se você quer saber mais sobre a chegada dele como skin secreta, e também sobre o novo chefe mítico Predador que a gente vai ter, vai estar aparecendo aqui no card um vídeo onde eu explico isso pra você, e também o link dele vai estar aí na descrição pra você ver depois que esse vídeo acabar. E agora, durante essa semana, você já vai estar podendo pegar algumas das recompensas grátis dele, né, que já vão vir. A primeira, então, é o novo banner do Predador, que basicamente mostra ali, né, a carinha dele e tudo mais pra gente estar usando na conta. A segunda, então, também é um grafite do Predador, manos, com a cabeça aí do Predador muito, mas muito assustador. E a terceira recompensa, depois que você conversar aí com três NPCs, né, três aqueles pessoais que ficam andando aí pelo mapa, vendendo coisas e tal, sendo eles o chefe carnudo, a medicina e o boneco de testes, você vai estar ganhando basicamente esse ícone, manos, aí com a visão laser do Predador, né, muito, mas muito diferenciado. E lembrando que pra receber as recompensas secretas, você tem que ter o passe de batalha, então se você for comprar ele, apoia o código INCAS lá na sua loja, e muito obrigado pra quem apoia. Ah, e também não vai esquecer, mano, já deixa o seu like agora aqui no vídeo, e se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E se você não ativou o sininho, aperta no sininho, marca a opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo. Lembrando, tem vídeo todo dia. Uma outra skin que algumas pessoas conseguiram pegar de graça, basicamente a nova skin da série ícones, né, a skin do Graphic, que é o maior youtuber espanhol aí de Fortnite, e ontem a gente poderia estar jogando o campeonato do Graphic, que inclusive foi num modo muito diferente, naquele modo chão é lava. E as melhores colocações desse campeonato iriam ganhar a skin dele de graça aqui no jogo, sem precisar comprar ela na loja e antes mesmo dela chegar. E essa também não era a única maneira que você tinha pra ganhar ela de graça. Ele também lançou um Death Run, né, da skin dele, totalmente tematizado. E se você fosse uma das pessoas que concluíram mais rápido esse mapa, você também receberia ela completamente de graça. Inclusive, o que você acha de eu trazer um vídeo com a skin dele nesse mapa da skin dele, pra ver se a gente consegue completar o desafio? Comenta aí embaixo, mano, se você ia gostar desse desafio Death Run do Graphic. E a parceria entre o aplicativo de chamada de vídeos, né, House Party, já rendeu aí muitas coisas grátis aqui pros jogadores. Basicamente, a gente teve aquele evento de reinicialize o seu amigo, que teve há algum tempinho atrás, onde a gente já conseguiria pegar aí alguns itens grátis. E acontece que, basicamente, parece que nós vamos receber aí mais coisas grátis da House Party. Essa camuflagem azul já foi encontrada como uma das recompensas por essa parceria aí nos arquivos. E também essa outra camuflagem laranja, que já tem uma cara, né, mais tematizada aí de aplicativo House Party mesmo. E a gente ainda não sabe, né, como a gente vai poder tá fazendo pra conseguir esses itens. A única coisa que a gente sabe é que eles vão tá chegando como recompensa muito, mas muito em breve. Além disso, a Epic Games fez uma modificação em um dos passes de batalhas aí que são muito antigos aqui do jogo. Basicamente, então, a gente recebeu uma novidade pra skin da Cavaleira Eterna, né, aquela meio que versão feminina aí do Cavaleiro Negro. E, basicamente, agora a mochila dela, ela possui aí um novo estilo. Basicamente, um estilo sobrecarregado, que é um estilo muito diferente. Ele fica com uma espécie de energia ali em volta dele, um brilho meio diferenciado e tal, que deixa a skin muito bonita. E a Epic gosta de fazer essas mudanças e coisas antigas aí, só pra dar um tom de novo e também adicionar alguma novidade naquilo, né. Então, talvez, eles queiram fazer mais gente voltar a usar a Cavaleira Eterna e decidiram atualizar ela pra tudo ficar muito mais legal. E nos últimos dias aí, os assinantes do Clube Fortnite, que é aquela assinatura mensal que você pode tá fazendo pra receber alguns benefícios, como mil V-Bucks todos os meses, pacotes aí exclusivos pra quem é assinante. E agora eles vão dar essa outra recompensa pra gente, meio que como uma desculpa pra quem tava enfrentando o problema. Muita gente reclamou aí, então, que basicamente não tava cobrando, né, rapaziada? Que esses problemas aí, então, na cobrança afetou muita gente e acabou fazendo com que muita pessoa aí não recebesse suas V-Bucks ou até mesmo a sua skin aí do mês de janeiro. E aí, como um pedido de desculpas, a Epic vai tá dando esse emote aí pra gente, que é um emote basicamente em grupo, de uma dancinha meio que um toque de mão. Então dá uma olhadinha no vídeo que a própria Epic Games postou mostrando esse emote pra você ver o que você acha. E não esquece de comentar aí uma nota de 0 a 10 pra ele. E eu já tinha postado esse emote lá no meu Instagram, lembrando que se você não segue, ele tá aparecendo aqui na tela. Vai lá seguir nas redes sociais, que é muito importante, sério. Então corre lá seguir se você ainda não segue. E, manos, eu espero que vocês tenham gostado. Então vocês já sabem o que vocês têm que fazer pra pegar recompensas grátis durante essa semana. Porque é sempre bom, né? Vamos combinar, mano. Você conseguir coisas grátis pra ficar com mais itens na sua conta. E, de repente, se você nem usa muito V-Bucks, você acaba tendo alguns itens pra usar e isso é muito, mas muito divertido. Inclusive, comenta aí embaixo, mano, se você gosta de itens grátis aqui no jogo. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo todos os dias. Tem alguns vídeos aparecendo aqui no final pra vocês. Clica nele que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!